Olá, meus abençoados! Sejam muito bem-vindos ao canal Rubinha Compartilha. Muitas vezes você tem vontade de ter uma empresa e pensa, como? Se eu não tenho capital para investir, eu teria que ter pelo menos de 5 a 10 mil reais. Saiba que com menos de mil reais você pode começar seu negócio e faturar muito do conforto do seu lar. Então vejam como agora a seguir. A máquina de fazer bótons é perfeita para você criar bótons comuns e espelhados, ímãs, chaveiros, clipes, rosetas e até grampos de cabelo personalizados. Tudo isso de forma personalizada, de acordo com seu gosto ou com as preferências de seus clientes. É uma ferramenta de fazer bótons no melhor estilo kit completo, já que vem com todos os materiais necessários para você criar estes produtos personalizados. Com ela, você pode fazer bótons com ou sem alfinete e então usá-los em diversos tipos de materiais, como por exemplo, em papel, cartolina, fotografia, tecido e muito mais. Em média, esta máquina custa 849 reais. A máquina de fazer velas A máquina para fazer velas é perfeita para criar lindas velas artesanais. Com ela, é possível fazer de forma prática lindas velas para a decoração de vários ambientes. Você terá lucro certo, pois este mercado cada dia cresce mais. E não faltarão dias especiais durante o ano para que você não pare de fabricá-las. Natal, ano novo, dia dos namorados, dia das mães, aniversários, casamentos. É um belo presente vela aromática e personalizada. O valor desta máquina é em torno de R$ 729,60. A máquina de velas contém pigmentos de cera nas cores primárias. Gráfico para mistura de cores, 907 gramas de parafina, 1,80 de pavio, 2 moldes lisos de vela, 3 agulhas para posicionar o pavio, 3 pinos de fixação do pavio. Tudo isso vem junto com a sua máquina de vela. Deixo na descrição do vídeo o site onde você encontra as máquinas e toda a orientação necessária para começar o seu negócio. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe o like e comente que você gostaria de mais vídeos como este. A paz e a proteção de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!